Ele foi o único lutador a nocautear o Romero, mas o mais impressionante foi o que aconteceu durante a luta. Então assim, quebrei o braço na luta com o Romero, no primeiro round eu já tava com o braço quebrado. Essa cicatriz aí? É, eu quebrei o braço no primeiro round, entendeu? E tudo isso é o que? Experiência, mentalizar o negócio. Quebrou? Eu falei, eu achei que era a mão, eu fechei a mão assim, eu falei, pô, quebrei a mão. Falei, pô, o corner não pode ver nem a CAB, a comissão atlética, que eu tô com isso aqui quebrado, se não eles vão parar a luta. Era a mão da frente. Era a mão da frente. Aí, olha a reorganização. Primeiro veio o medo, falei, cara, me fudeu. Minotauri entrou na frente, tava Minotauri e Pedro Rizzo no meu corner nessa luta. Aí eu olhei assim, como que eu posso estar pensando, esse cara já quebrou tudo e ganhou tudo, cara. Não tem dessa não. O cara é canhoto, eu uso mais a mão de trás. Já organizei minha cabeça e voltei, defini a luta. Nocauteou, com o mesmo braço que é isso, facelou tudo, aí teve que botar a placa. Entendeu? Mas assim, na minha opinião, tá, pessoal? Eu sempre falo isso, na minha opinião, 80% é CAB. E aí E aí